Música Nós vamos iniciar esse Grand Round de forma proposital, ele foi colocado nesse ponto do ano, no início do ano, para que a gente, de antemão, adquira as informações necessárias para o conhecimento do atendimento da parada cardíaca no hospital. Esse ano a gente, em parceria com o Serviço de Pediatria e de Terapia Intensiva e a Emergência, a gente pretende criar no hospital esse projeto de treinamento continuado, considerando especialmente que nós temos, numa população fixa no hospital, aproximadamente 4.300 pessoas no hospital. Aqui não estão computados alunos da graduação e da pós-graduação, pacientes e demais familiares que circulam no hospital no dia a dia. Se nós computarmos isso tudo, possivelmente quase que dobraremos esse número, o que transforma esse hospital numa verdadeira cidade. E vocês sabem que no futuro, muito próximo, existe um projeto de expansão do hospital, onde outras torres nascerão, estão todas em fase de germinação, e esse hospital deve se transformar, em alguns próximos anos, num grande complexo hospitalar. Então, nós precisamos, considerando as grandes distâncias que ocorrerão entre as unidades que atendem o atendimento de parada cardíaca, nós vamos precisar criar verdadeiros nichos de atendimento, pelo menos inicial básico. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é a população do hospital, e que nós estamos aproximadamente com 4.300 pacientes. Vejam que essa população, a população fixa, digamos assim, não aflutuante, ela se localiza basicamente no subsolo, no primeiro e no segundo andar. Onde, fundamentalmente, mais de 80% do pessoal administrativo está nessa área, e também os demais profissionais. Aqui, demais profissionais incluem fisioterapia, nutrição, assistente social, etc., etc., que são os profissionais que compõem aquela coluna do meio. Médicos e enfermeiros, nessas duas áreas, são poucos. Basicamente, ambulatório e primeiro andar. Todos os médicos e enfermagem, de um modo geral, se distribuem nas outras áreas do hospital. Então, aqui é um foco importante, porque qualquer situação, incêndio, catástrofe, etc., 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 a gente precisa focar muito nesse grupo de pessoas que não têm conhecimento básico e que estão localizadas nesse primeiro e segundo andar. Então, basicamente, acho que tem mais um slide, não sei se tem mais um, é só isso. Então, com esse enfoque, presente e futuro, a gente pretende que esse Grand Round seja o start para esse projeto, onde nós vamos integrar os grandes serviços envolvidos das áreas fechadas, para que a gente possa fazer um treinamento continuado em diversos áreas do hospital. Para isso, a gente conta, e hoje, em especial, com a participação dos dois serviços que tem, inclusive, o professor Carvalho como representante brasileiro da American Heart Association, na área de pediatria de parada cardíaca, e a professora Silvia, que também é coordenadora já há muitos anos do projeto, colaboradora do núcleo de parada, e, além da Janete, e outras pessoas que também estão envolvidas nesse projeto futuro. Eu vou passar para a professora Silvia, para coordenar a sessão. Bom, bom dia para todo mundo. É um prazer a gente estar aqui, mais uma vez, participando de um desses grandes rounds iniciais do princípio do ano, para discutir diretrizes em parada cardiorrespiratória. Este, especialmente, mais importante, por termos tido, recentemente, a publicação das novas diretrizes, e, mais importante ainda, pela apresentação preliminar do NASE, representando a administração central deste hospital, com essa colocação de que existe esse plano de que a gente consiga estabelecer um treinamento adequado e um planejamento adequado para melhorar os nossos treinamentos e o nosso atendimento de parada cardiorrespiratória nesse hospital, que, por enquanto, a gente ainda está muito capenga. A gente tem, como todos conhecem, o núcleo, que é um núcleo de projeto de extensão, que treina há muitos anos membros deste hospital e da nossa comunidade acadêmica em parada básica. A gente tem alguns membros lá do CTI, no qual eu, a Janete e o Reggio nos incluímos, mas o Cássio, que treinamos o treinamento avançado, o pessoal da pediatria, o Carvalho e Liana, no treinamento avançado, pediátrico, mas a gente ainda tem muito que avançar nesse planejamento para que, realmente, a gente consiga fazer o que deve ser feito. Treinamento adequado de toda a população acadêmica, de toda a população fixa do HCPA e atendimento realmente bem planejado para conseguir atender todo esse complexo hospitalar que está crescendo, crescendo, crescendo e a gente tem que melhorar isso. Então, é um prazer que hoje esteja sendo lançada a pedra fundamental dessa ideia e é um prazer que hoje a gente esteja aqui para discutir as diretrizes de 2010. Como, de rotina, a gente até trazia o Grand Round uma pessoa só ou duas pessoas, mas como o conceito de parada cardíaca implica em atendimento em equipe, nós vamos, pelo menos, aumentar isso e transformar esse Grand Round em uma mesa redonda com várias pessoas, cada uma dando a sua contribuição, porque cada vez mais a gente tem que difundir que o atendimento de parada cardiorrespiratória até começa com uma pessoa isolada, que é a pessoa que vê a primeira a chegar e atender a vítima em parada, mas quanto mais em equipe, quanto mais entrosada essa equipe estiver, melhor. Então, nós vamos hoje fazer um Grand Round em equipe. E, para começar, a gente vai chamar o Regis Albuquerque, que é nosso contratado lá do CTI, que é instrutor da CLS, e que vai nos falar rapidamente, 15 minutos, todo mundo vai ter 15 minutos, eu vou contar e vou cortar, a BLS e a CLS, novas diretrizes. A seguir, a gente vai ter o Paulo Carvalho, como o Nasi falou, é o coordenador nacional do PAUS para o Brasil, além de todos conhecerem, professor da pediatria e intensivista pediátrico, que vai nos falar do atendimento avançado em crianças, o PAUS, e a seguir, a Janete Browner, que é nossa contratada do CTI, contratada do Hospital Conceição também, e também, instrutora recente, que nem eu, há pouquinho tempo, de a CLS, e que vai nos falar dos cuidados pós-reanimação. Então, Regis, 15 minutos. Obrigado pelo carinho, professora. Eu sou o Regis Albuquerque, então, sou rotineiro da UTI deste hospital, sou intensivista de formação, é um prazer estar aqui com vocês. O foco da minha apresentação são as modificações que foram publicadas e foram divulgadas nessa publicação, agora recente, do Circulo X, de 2010, na qual trata-se, então, dos diretrizes ou guidelines para o manejo da ressuscitação cardiopulmonar e de emergências cardiovasculares. O foco principal nas modificações, sem dúvida, eles estão voltados para compressões torácicas externas e manutenção da circulação. Acho que essa é, sem dúvida, a grande modificação. Assim sendo, três focos principais que a gente vai citar depois, de outras maneiras também, é o retorno total do tórax após cada compressão, isso é focado repetidamente, minimizar interrupções das compressões torácicas e evitar excesso de ventilações. Na realidade, os três objetivos vão no sentido de conseguir compressões cardíacas externas mais efetivas e melhor circulação. Outra alteração importante, que também voltada nesse foco, é a alteração do ABC, de via aérea, ventilação e circulação, ou compressões, para CAB, para CAB, onde as compressões ou a manutenção da circulação, perfusão, é o foco primário e que foi trocado essa posição, que é uma modificação bastante significativa no nosso dia a dia, que faz com que a gente tenha que pensar na hora de atender, nós que já estamos acostumados a atender sistematicamente parada cardiorrespiratória. E o motivo é que, na vasta maioria dos pacientes, os elementos iniciais críticos do suporte básico de vida são, sem dúvidas, compressões torácicas, que, quando feitas de maneira inadequada, podem comprometer o desfecho do paciente e desfibrilação precoce. Foi também criado um algoritmo universal simplificado e refinamentos no reconhecimento e acionamento imediato dos serviços de emergência, urgência, e se a vítima não responder, que era diferente do que a gente fazia no nosso dia a dia. Assim sendo, se a vítima não responder, ou não apresentar respiração, ou apresentar respiração anormal, tipo gasping, se inicia imediatamente a reanimação cardiopulmonar. E iniciando logo depois para o profissional de saúde, logo depois da checagem do pulso, já com massagens, que a gente vai ver. Isso é uma modificação bastante importante. E o procedimento de ver, ouvir e sentir se há respiração, ele foi tirado do algoritmo inicial, apenas cabe em situações em que se vislumbra a obstrução de via aérea. Então, dentro dessa mesma sequência, existe uma ênfase importante para a reanimação cardiorespiratória de alta qualidade, onde incluem uma frequência e profundidade de compressões adequadas, sendo uma frequência um mínimo de 100 compressões, pelo menos 100 compressões, e não buscar as 100 compressões, mas pelo menos 100 compressões e pelo menos 5 centímetros de profundidade. Então, assim, 5 ou, se necessário, até mais. Antes, a recomendação era de 1,5 polegada ou 2 polegadas, agora, pelo menos 5 centímetros. Então, existe a importância de fazer uma compressão adequada para manter uma circulação durante a reanimação, uma circulação mínima que se consegue durante a reanimação. o retorno total do tórax após cada compressão, que nós já tínhamos citado, minimizar interrupções, evitar ventilações excessivas, que faz com que nós tenhamos uma redução de retorno venoso prejudicando a circulação, que é o nosso foco principal, e manter o ritmo de 30 para 2, compressões versus ventilações, que já tinham mudado e sua modificação já vem desde do Guidelines de 2005. E foi alterada a sequência que nós já tínhamos citado também. Aqui nós temos uma representação esquemática de perfusão coronariana, no qual nós fazemos um ritmo, tendo um ritmo de compressões externas e ventilação de 15 para 2, nós temos uma diminuição de perfusão coronariana no meio desse ciclo, e nós conseguimos uma perfusão melhor coronariana, mais homogênea e mantida, fazendo 30 para 2. e aqui o algoritmo universal simplificado, onde existe uma modificação, então bastante significativa nessa fase inicial, que é o paciente não responsivo, sem respiração ou com respiração anormal ou com gasping, aciona o serviço de emergência, que vai ir em direção à busca da terapia elétrica e se inicia imediatamente a RCP, começando pela massagem, pelas compressões cardíacas externas. E depois, verificando-se o ritmo a cada ciclo de 5 minutos, de 2 minutos, perdão, ou 5 ciclos de reanimação, frisando a necessidade de comprimir com força, comprimir com rapidez, conseguir pelo menos 5 centímetros, conseguir pelo menos 100 batimentos. E depois, fechando o ciclo e se repetindo a cada 2 minutos ou 5 ciclos de 30 para 2. As modificações que nós estávamos citando, elas são tanto para o atendimento de BLS do profissional de saúde, quanto para o paciente leigo. E agora, as modificações que têm relação com o atendimento dos profissionais de saúde. Então, atentar para atividades motoras, além daquele reconhecimento do paciente simplesmente não responder, semelhantes a convulsões ou gasping agônico que devem ser identificados como uma manifestação neurológica de parada cardiorrespiratória. E instruir socorristas leigos não treinados ou não seguros para realizar hands only, reanimação cardiorrespiratória apenas com circulações cardíacas externas. E profissionais de saúde não devem perder mais do que 10 segundos na verificação do pulso, não retardando o início da RCP. Também com profissionais de saúde, utilizar o DEA de superladora assim que estiver disponível. O procedimento, então, de busca da ventilação com ver, ouvir e sentir é removido do algoritmo. Ênfase na RCP de alta qualidade e a uso da pressão de cricoide em geral não é recomendado durante a ventilação. E devem ser iniciadas compressões externas antes de se aplicar as ventilações de resgate como nós vamos ver no algoritmo. Avançado, suporte avançado dentro de CTI já, modificação, capnografia quantitativa com forma de onda é recomendada para confirmar a posição do tubo e para acompanhar o processo de RCP. Aqui nós temos o paciente antes de intubação, capnógrafo sem captar, logo depois de intubado, capnografia começando a captar com o PCO2 mais elevado ventilando o paciente baixa esse PCO2 chega a uma fase de equilíbrio e depois da recuperação circulatória nós temos novamente uma elevação desse PCO2 representando o metabolismo do paciente com uma eliminação de CO2 aumentada. Então recomendo essa utilização se for disponível da capnografia tanto no trânsito quanto no pós-parado. E a tropina não mais é recomendada com uso de rotina na atividade elétrica sem pulso e na cistolia. Diz-se de rotina na realidade se nós tivermos um paciente que durante o evento parada curse durante saídas com brade arritmias pode ser usado mas durante a parada propriamente dita em AESP não se utiliza mais a tropina. Uma modificação bastante significativa também para nós. Aqui então o algoritmo geral na realidade tanto para FVTV quanto para AESP que seria então o paciente no início da RCP fornecendo oxigênio aplicando monitor desfibrilando se identificar um ritmo chocável imediatamente e seguindo então o atendimento com RCP contínuo monitorando a qualidade do RCP monitorando o tempo a cada dois minutos ou os ciclos se o paciente já tiver entubado então fazer oito a dez movimentos ventilatórios e manter contínua a massagem. E as drogas então a epinefrina segue a cada três a cinco minutos a mildarona deve ser utilizada como antiarrítmico depois da utilização da epinefrina no ciclo consecutivo a lidocaína entra também como pode ser utilizada também até três doses e considerar a via aérea avançada como nos organogramas nos algoritmos prévios e tratar causas reversíveis que agora se incluem não só para situações de AESP e a cistolia mas também para situações de TV e FV e foi simplificado um pouco com 5H 5T incluíram algumas causas para simplificação do processo e sistematização do mesmo. E aqui eu coloquei a parte do BLS inicial o objetivo não é ficar mostrando todos os organogramas que a gente nem tem tempo para isso mas só para mostrar essa parte inicial que é importante que eu acho que é uma modificação significativa que vai gerar mais dificuldade de adaptação que então nenhum movimento ou resposta ou respiração agônica ou ausente pedir auxílio se não tiver ventilação aparente o leigo passa direto para as compressões o profissional de saúde faz a checagem de pulso por 10 segundos no máximo se tiver pulso não inicia massagens dá uma ventilação a cada 5 6 segundos e checa pulso a cada 2 minutos e se não tiver pulso o profissional de saúde inicia então o ciclo de 30 compressões duas ventilações e Béa ou desfibrilador conforme for a disponibilidade se for um ritmo chocável dá um choque se for não chocável segue reanimação e fecha depois novamente o ciclo achei importante trazer essa atualização esse slide de cadeia de sobrevivência que na realidade ele se enquadra num reconhecimento imediato do PCR a RCP precoce com ênfase nas compressões torácicas a rápida desfibrilação quando possível um suporte avançado de vida eficaz e depois cuidados pós-PCR que nós vamos vai ser abordado nesse nosso grande round e dois itens que foram colocados no atual guidelines que são os cuidados intensivos pós agora esse guideline 2010 que foi acrescentado à cadeia e o treinamento que é de extrema importância que nós estamos fazendo neste momento e uma proposta do nosso grupo de reanimação que seria a prevenção da parada cardiorrespiratória intra-hospitalar por exemplo com time de resposta rápida aqui apenas as cadeias ativação a PCR precoce e a desfibrilação rápida fechando esse ciclo e os cuidados intensivos faz parte do estado de vida e de vital importância também o registro da PCR para se fazer tanto na parte de treinamento quanto para se ter uma referência local e causas de parada e medidas que podem ser instituídas para evitar a parada e diminuir os índices da mesma intra-hospitalares pela atenção Obrigada Regis cumpridos o tempo regulamentar sem nenhum problema realmente só para enfatizar esse último slide que o Regis apresentou realmente assim a sobrevida antiga tinha quatro elos eles acrescentaram nessa para adulto eles acrescentaram o quinto elo que é dos cuidados pós e para pediatria eles acrescentaram o quinto elo que é a prevenção e a gente já tinha muito tempo botado aqueles dois elos em branco ali que eram as duas coisas as duas coisas são importantes tanto para adulto como para pediatria realmente as duas cadeias deveriam ser unidas e deveriam desculpa falho deveriam ser unidas e deveriam fazer parte de mais dois elos seis elos para as duas cadeias paulinho paus para ti bom dia a todos obrigado pelo convite satisfação estar aqui então dando continuidade a esta esse evento que traz essas novidades inovações enfim da ressuscitação nós temos também na ressuscitação pediátrica algumas considerações a fazer então já foi dito isso é importante que que em pediatria também houve essa inversão muitos poderão se perguntar como porque uma vez que em pediatria em geral a parada é decorrente de uma condição hipóxica né mas de fato houve essa mudança e a gente tem que admitir que os pediatras concederam essa padronização uma vez que isso é de interesse muito mais geral do que especificamente da pediatria e por que que isso aconteceu porque muitos leigos ou mesmo socorristas eles nada faziam quando inseguros né quando aquela situação de confusão de identificar uma condição de parada se ficava perguntando o que fazer o que não fazer se é pediátrico se é criança se é adulto então houve essa padronização no sentido de que se pudesse fazer coisas objetivas e que pudessem salvar vidas né então com isso se estabelecer a aplicação imediata de compressões torácicas eficazes caberia para todas as idades certo isso aumenta muito a chance de sobrevida onde é que nós perdemos nisso onde é que as crianças perderam nisso né elas perderam eu vou voltar aqui elas perderam nesse aspecto aqui apenas 18 segundos de retardamento do início das ventilações então não foi uma perda considerável considerando o todo que se ganhou em abordar imediatamente o paciente em parada cardiorrespiratória e com vantagem de fornecer fluxo sanguíneo vital para o coração e para o cérebro esta perda de tempo na ventilação não foi tão importante né para a criança simplesmente se inverteu o início da ressuscitação em vez de começar pela via aérea e ventilação se começa pelas compressões né mas já se introduz a seguir a questão da via aérea e da ventilação então houve uma uma concessão que eu acho que trouxe toda a comunidade isso é colocado de uma forma assim muito padronizada no sentido de que todos a comunidade em geral principalmente na questão da abordagem do leigo na ressuscitação comecem pela compressão torácica e aí com aquelas ênfases já que o colega já estabeleceu aqui tá enfatizando então que o procedimento de ver ouvir e sentir foi retirado do algoritmo isso aí de uma certa forma estabeleceu uma perda de tempo a questão aqui do profissional de saúde só ele é que vai gastar no máximo 10 segundos para avaliar se tem pulso o leigo não é treinado para isso o leigo apenas avalia se a vítima não responde não respira ou tem gasping começa com a ressuscitação então isso vale para a criança também tá e também se for o socorrista leigo vale a mesma coisa em relação a ressuscitação apenas com as mãos o leigo não é treinado em geral para fazer a questão da ressuscitação com ventilação então não se perde muito se o leigo começar só com as compressões torácicas embora a gente saiba que em criança é importante a ventilação bom exceção só recém-nascidos os recém-nascidos em sala de parto ou em UTI neonatal permanece a sequência do ABC e a relação compressão ventilação permanece 3 para 1 isso não mudou não mudou só porque a condição do recém-nascido é quase que sempre asfíxica quando não for asfíxica quando for relacionada a um componente cardiológico mesmo a cardiopatia bom aí vale então o CAB também tá aqui a questão da profundidade então também mais ou menos um terço dessa dimensão anteroposterior do tórax tem que ser afundada na compressão torácica isso vale mais ou menos equivale a mais ou menos 4 centímetros nos bebês e equivaleria a 5 centímetros nas crianças e adolescentes eu sei que é difícil medir isso mas é um sentimento uma sensação que a gente tem de que está aprofundando um terço do do diâmetro anteroposterior do tórax aquele quadro tradicional de ressuscitação que divide nas várias faixas etárias ele aqui fica padronizado anteriormente ele não era aqui também ele fica padronizado em termos de minimizar interrupções tá e as ventilações tá quando o socorrista é não treinado então faz só compressões tá a questão do DEA apesar então de que a criança frequentemente ou muito frequentemente para em assistolia tem um componente aí de talvez uns 10 a 15% de situações em que a criança para em fibrilação né então o DEA também quando disponível ele deve ser aplicado no paciente mas aplicado no sentido de avaliar se aquele ritmo é chocável ou não todos devem saber que DEA ele faz uma leitura para ver se o ritmo é chocável então ele vai dizer ritmo não chocável então eu não vou estabelecer o choque e eu vou continuar com as compressões torácicas tá então o DEA quando disponível ele também deve ser colocado na criança a capnografia já foi comentado não vou me deter em relação a desfibrilação então a carga para a desfibrilação ela foi alterada foi alterada a partir da segunda a primeira carga é 2 joules por quilo essa permanece exatamente igual como era nas diretrizes anteriores a partir da segunda carga deve ser de no mínimo 4 joules quer dizer a gente dobra a carga e eventualmente se não houver resposta a gente pode chegar até 10 joules por quilo tá a questão da pressão na cartilagem cricoide que antes de uma certa forma era estimulada até para prevenir a aspiração de extensão gástica ela foi retirada inclusive ela é classificada como categoria 3 agora classe 3 isto é é prejudicial visando isso aqui eventualmente ela pode ajudar quando se coloca via aérea avançada mas não é uma orientação agora que deva ser estimulada em relação aos tubos traqueais com cuff ou sem cuff muitos de vocês aprenderam que em criança não se usa cuff especialmente em condições de permanência maior do tubo isso de uma certa forma já havia caído nas diretrizes de 2005 e elas se mantêm então existe melhores evidências que tubos com cuff devam ou possam ser utilizados em UTI e em sala de recuperação tá lembrar para vocês que a criança já tem um estreitamento anatômico na região subglótica então por isso daquela orientação anterior de não precisar cuff mas quando a gente tem condições que vai haver necessidade de ventilação por um tempo maior há necessidade de que esse cuff faça uma obstrução maior do eventual escape de ar através da região do tubo peritubo o tamanho do tubo deve ser orientado por fitas baseadas em estatura infelizmente a gente não dispõe isso no nosso comércio são as fitas de base brasilal mas a gente usa algumas regras para estabelecer o tamanho de tubo então crianças até um ano com cuff 3 o tubo número 3 diâmetro 3 e sem cuff 13,5 e crianças de 1 a 2 anos com cuff 13,5 e sem cuff 4 a partir de 2 anos tem uma regrinha que utiliza a idade da criança tubo sem cuff é 4 mais a idade em anos sobre 4 em tubos com cuff é 13,5 mais a idade em anos sobre 4 isso aqui mudou era 3 antes agora é 13,5 uso de fármacos o que mudou até não até não coloquei aqui mas aquela questão da atropina para a pediatria já havia caído nas diretrizes de 2005 em atividade elétrica sem pulso já não se usava mais não se indicava mais atropina na questão do cálcio o cálcio está definitivamente proscrito da ressuscitação ele é classe 3 isto é ele é prejudicial exceto quando eu tenho definitivamente uma hipocalcemia overdose por bloqueadores de canais de cálcio hipermagnesemia ou hipercalemia só nessas condições ele estaria em o bicarbonato o bicarbonato não se utiliza mais como rotina ele é classe 3 eu só vou indicar bicarbonato se eu tiver uma acidose definitivamente registrada ou documentada a vasopressina não existe em evidências pró ou contra uso embora no adulto já se recomende o uso para substituir adrenalina em uma ou outra dose na pediatria ela ainda não existe evidências para isso e portanto ela não participa dos algoritmos de suporte avançado de vida oxigênio pós-ressuscitação isso é um aspecto interessante que foi tem sido recomendado agora que não se abuse do oxigênio na medida em que o paciente recupera o ritmo cardíaco pós-ressuscitação eu devo procurar manter uma saturação abaixo de 100% então manter acima de 94% mas abaixo de 100% para evitar o eventual dano causado pela hiperoxemia no recém-nascido para bebês a termos iniciar a ressuscitação com ar ambiente não se preconiza mais iniciar ressuscitação em sala de parto com oxigênio a 100% ele pode ser danoso para crianças e qualquer oxigênio administrado deve ser misturado com ar e deve ser monitorado pela saturação de oxigênio pela oximetria não só pela cor mas deve se utilizar a oximetria aqui então a questão da cadeia de sobrevivência lembrar que para nós também foi acrescentado o pós-parada que o pós-ressuscitação a prevenção já existia na pediatria isso aqui foi mantido é muito importante que a gente tenha isso muito claro para quem atende criança que a gente pode prevenir uma parada se antecipar a parada se a gente identificar precocemente uma deterioração respiratória então esse aspecto da prevenção é colocado dessa forma aqui depois aqui a compressão torácica imediata que acionar o sistema de emergência e cuidado avançado na pediatria os cuidados pós-parada então são o quinto elo eles enfatizam a importância dos cuidados multidisciplinares no paciente em UTI e eles enfatizam a questão da otimização da perfusão de órgãos vitais a titulação do AFA2 como eu já falei o transporte para um local adequado e aqui a hipotermia é uma discussão que ainda está por ser comprovada em pediatria no adulto isso já está comprovado aqui e nos recém-nascidos também já tem sido comprovado o benefício aqui desculpa o benefício da oxigênio-terapia em cefalopatias hipóxicos crêmicas moderadamente graves acho que era isso obrigado obrigada Paulo bom vamos passar direto para a apresentação da Janete para a gente ter tempo de discutir alguma coisa depois Janete então vai nos falar sobre os cuidados pós-PCR gostaria gostaria de agradecer o convite bom dia para todos e na realidade aqui nós começamos com o problema dos cuidados pós-PCR na realidade quando a gente atende uma parada cardíaca que consegue a recuperação da circulação espontânea a gente fica aliviado e diz salvei não nós não salvamos nada na realidade a partir desse momento nós vamos ter uma mortalidade que vai variar de 21 a 44% dos pacientes que a gente conseguiu recuperar uma parada então em termos de epidemiologia no atendimento por exemplo pré-hospitalar do OPALS que incluiu 766 pacientes a mortalidade pós-recuperação da circulação espontânea que foi dos pacientes que chegaram no hospital foi de 72% já no Canadian Critical Care Network foram 1.483 pacientes também em pré-hospitalar com uma mortalidade de 65% já no registro de parada cardiorrespiratória que inclui 355 hospitais do Canadá mais aliás 355 dos Estados Unidos e mais todos os hospitais do Canadá num registro de 36 mil parada cardiorrespiratória os adultos após recuperação da circulação espontânea 67% morreram e em crianças 55% morreram várias coisas interferem na pós-parada cardiorrespiratória e vários trabalhos têm sido feitos desde o tempo de atendimento e eu trouxe só alguns exemplos por exemplo se nós tivermos hipotensão arterial pós-parada cardíaca vocês vão ver que a diferença entre sem hipotensão e com episódios de hipotensão e hipotensão sustentada vai haver uma diferença na sobrevida esses são os pacientes que morrem mais aqueles que tiveram expostos à hipotensão e a mesma coisa eles vão ter basicamente uma performance cerebral que aqui apenas foi avaliado hipotensão então e esse aqui era um entorno de 100 pacientes só para vocês verem o que acontece quais são os objetivos na realidade de nós fazermos o que acontece também com a temperatura do paciente isso é extremamente importante aqueles pacientes conforme vai subindo a sua temperatura pós a recuperação da circulação espontânea eles saem de uma sobrevida maior e vão caindo progressivamente conforme a temperatura vai subindo então temperatura pacientes que param não pode fazer hipertermia porque isso influencia basicamente no desfecho e a sobrevida nesse caso nos normotérmicos e no hipotérmicos aqui não foi feita hipotermia terapêutica foi em torno de 80% e aqueles que fizeram hipertermia foi em torno de 75% que foi estatisticamente significativo com isso nós sabemos que várias coisas tem que ser consideradas nos cuidados pós-PCR e os objetivos iniciais seriam otimizar a função cardioculmonar e a perfusão a órgãos vitais transportar os pacientes que tiveram parada extra-hospitalar para locais que tenham desde intervenção coronariana aguda cuidado neurológico UTIs equipadas e indicados sempre hipotermia e naqueles pacientes intra-hospitalar essa UTI também tem que ter todos os cuidados incluindo o fato de intervenções coronarianas agudas ao mesmo tempo o paciente tem que ser identificado verificar as causas que precipitam e isso ser tratado já depois que o paciente chega na UTI tem as outras objetivas de tratamento de parada cardiorespiratória entre eles o controle da temperatura corporal para tentar uma sobrevivência neurológica melhor otimizar a ventilação mecânica uma vez que esses pacientes fazem alteração e aí nós vamos usar os mesmos parâmetros que se usa para crianças 94% de saturação certo com volumes menores de 6 a 8 ml por quilo numa estratégia extremamente protetora ao mesmo tempo dar um suporte adequado para diminuir a disfunção orgânica múltipla temos que avaliar a prognóstica isso aqui se torna extremamente importante porque esse prognóstico geralmente pode ser definido em 72 horas inclusive para suspensão e retirada de todo o suporte certo e os serviços de reabilitação futuros que devem ser envolvidos bom nós salvamos não nós não salvamos os pacientes na realidade o que nós fizemos depois de um paciente parar fazer uma isquemia por todo o seu corpo e reperfundir nós conseguimos uma síndrome pós-parada cardíaca que é uma combinação única e complexa de processos fisiopatológicos após a recuperação da circulação espontânea ela é composta de várias fases esta fase inicial que é imediata precoce e considerada até 20 minutos e até 6 a 12 horas ela desencadeia na reperfusão uma série de cascatas que nós vamos ter que intervir portanto aqui nós temos que limitar o dano ao máximo dando o melhor suporte possível de 62 de 12 a 72 horas que a fase ainda intermediária a gente tenta diminuir o máximo de função orgânica múltipla em 72 horas já começa a recuperação nós podemos definir o prognóstico por aqui e depois ao mesmo tempo a prevenção de recorrência em todas as fases bom e o paciente foi para a UTI ótimo aí está ele ele vai ser monitorizado em todos os sentidos PAM capinografia monitorização cartíaca o controle de CO2 o volume para manter a tespressão uso de drogas vasopressoras desde noradrenalina até dopa o que a gente quiser adrenalina angioplastia se precisar e hipotermia e o que é essa síndrome pós parada cardíaca nós temos disfunção miocárdica e nós temos um miocárdio nocauteado que é representado por taquicardia diminuição do índice cardíaco diminuição da PAM e o aumento da pressão diastólica final do ventre para o esquerdo a síndrome de isquemia e reperfusão que na realidade é uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica em que eu desencadeio todas as cascatas coagulação imunológica todas as cascatas possíveis por citoquinas insuficiência adrenal lesão pulmonar tudo o dano cerebral que nós temos na realidade uma hiperemia inicial e depois uma diminuição de fluxo cerebral e claro que nós temos que tratar todas as causas de PCR lembrando que as causas pré-hospitalares o mais comum são síndromes coronarianas agudas na disfunção miocárdica que as manifestações clínicas a gente já comentou basicamente eu tenho que pensar na rivosporeção precoce dessa síndrome coronariana aguda além de toda a otimização do paciente para ficar idealmente trabalhando esse aqui só para demonstrar a disfunção sistólica que ocorre foi um trabalho feito no INCOR em que eles tinham feito o ecocardiograma mais ou menos até 30 dias antes do paciente parado e o interessante é que se observa é que a fração de injeção daqueles pacientes que tinham uma fração de injeção normal ou próximo normal diminui em pós-parado em torno de 24 a 26% e o mesmo acontece com os pacientes que tinham disfunção prévia também diminui em torno de 25% no entanto a sobrevida desses pacientes com menor digamos fração de injeção a sobrevida é menor porque eles desenvolvem um choque refratário a qualquer droga muito maior bom isquemia e reperfusão também todos nós temos colapso cardiovascular temos absolutamente tudo e todos os tratamentos potenciais que nós poderíamos intervir que é volume e é filtração conforme vão aparecendo as disfunções e o mais importante no caso que nós podemos intervir bastante é o dano isquêmico cerebral que na realidade é responsável por é responsável por 68% das mortes depois que o paciente no pré-hospitalar e 23% em tudo bom dos tratamentos o mais enfocado hoje seria a hipotermia terapêutica que tem a ideia de proteção do dano adóxido do cérebro esse aqui é baseado num trabalho de 2002 em que vocês veem esse aparelho que faz a regulação de temperatura diminui a liberação desde radicais livres dano de membrana tudo isso aí é uma tentativa de diminuir lembrar que a hipotermia terapêutica ela surgiu na década de 50 e evoluiu no período sendo estabelecida a partir da década de 90 não é nenhum tratamento novo e aqui quando a gente vê essa regulação hipotermia nós vemos que o desfecho neurológico basicamente pós-parada seis meses pós-parada e mortalidade diminui com a hipotermia terapêutica o mesmo ocorrendo em crianças recém-nascidas também acontece a mesma coisa esses são os métodos não invasivos de temperatura aqui nós podemos usar desde líquido a menos a 4 graus centígrados infundido a 30 ml por quilo ou essa aparelhagem ou coisa séria essa aparelhagem que gela o paciente desde o envolvimento pessoal até o só o cérebro tem várias maneiras de fazer hipotermia terapêutica melhor o prognóstico tem maior benefício mas o mais importante é que o número necessário para cada seis pacientes tratados nós temos um bom sobrevivente e melhor estado neurológico que é o que nos interessa aqui rapidamente são os pacientes de um dos primeiros trabalhos de número 2 que eles conseguem hipotermia e conseguem uma muito melhor sobrevida nesses pacientes em que o desfecho neurológico com hipotermia em 55% dos pacientes o que é muito melhor porque na realidade esses pacientes são classificados conforme a categoria cerebral CPC 1 e 2 a performance cerebral significa com mínima desabilidade que pode conviver de 3 a 5 mal prognóstico neurológico que vai desde um cara consciente mas sem nenhum outro tipo de relação até a morte cerebral basicamente são complicações da hipotermia terapêutica essa aqui mostrando que dois anos depois de hipotermia se mantém a mesma sobrevida e com o mesmo desempenho neurológico 1 e 2 para o 5 que é muito menor você vê que a sobrevida aqui com uma boa sobrevida 60% dos pacientes 24 de 3 a 5 e que na realidade esse é um trabalho que saiu esse ano do circulation em que ainda o questionamento vale a pena fazer hipotermia em todos os pacientes com ritmo chocável e não chocável nós não sabemos na realidade existem todos para isso desses pacientes aqui foram admitidos em pré-hospitalar pararam pré-hospitalar 62% desses pacientes tiveram 44% e tiveram um bom desfecho sem hipotermia 29% que dá uma diferença significativa daqueles pacientes assistoria e atividade elétrica sem pulso que foram para hipotermia ou sem hipotermia não teve diferença no desfecho será que isso realmente vai funcionar nós precisamos de mais trabalhos aqui na realidade a mesma coisa na regressão eles mostram que o que interessou para a atividade elétrica sem pulso que aqui nós temos não tem como ler mas é desde o tempo de ressuscitação utilização de adrenalina a única coisa que fez diferença na sobrevida e no desfecho neurológico foi a hipotermia e o mesmo não aconteceu com a atividade elétrica sem pulso e tudo mais aqui só a demonstração das hipotermias progressivamente de 2000 a 2003 2004 a 2005 2007 a 2009 e aqui a sobrevivência real dos pacientes com um bom desempenho neurológico entre 1 e 2 e aqui então para terminar mostrando o que se faz com o paciente que chegou até a UTI ele recuperou a circulação espontânea sim então otimizamos oxigenação e ventilação saturação em 94 via aérea avançada e não se hiperventila tratamento da hipotensão sim menor que 90 como se faz com volume com vasopressões tratando as causas e sempre fazendo eletrocardiograma e aí a pergunta pós parada ele segue comandos se for não tem que considerar a hipotermia terapêutica se esse paciente além disso eu penso que ele parou por sínome coronariana aguda ele vai para reperfusão coronariana então e segue com todos os cuidados avançados se ele segue comandos e for sínome coronariana ele vai para revascularização e para cuidados de avançado de UTI e na realidade avaliação do prognóstico neurológico a única coisa com mais validade é essa avaliação neurológica sequencial geralmente feita depois de 72 horas independente de hipotermia ou sem hipotermia obrigada obrigada Janete fica aqui Janete eu chamo o Regis o Paulo Nasi tu quer vir também Nazinho agora a gente abre para discussões então bom como vocês viram as grandes mudanças que o pessoal colocou na realidade foi de BLS foi a mudança de ABC para CAB que realmente mudou bastante a nível de avançado a gente teve algumas pequenas mudanças do tratamento transparada não usar mais adrenalina e os outros algoritmos foram mais ou menos mantidos a enfatização grande nos cuidados pós-parada que a Janete enfatizou com ênfase em hipotermia que está sendo mais preconizada do que previamente e uma coisa que eles estão enfatizando bastante que é o uso da capnografia transparada que nós não vamos ter muita facilidade para nos adaptar a essa exigência no Brasil mas é uma coisa que está sendo bastante enfatizada e quanto mais a gente puder a gente tem que fazer isso a partir do momento em que entuba o paciente tentar monitorar a capnografia comentários perguntas enquanto ninguém está fazendo pergunta volto a colocar o que eu tinha colocado quando o Regis acabou realmente as cadeias de sobrevida na realidade deveriam ser muito semelhantes para o meu gosto eu acho que tanto a nossa de adulto deveria englobar a prevenção como a da pediatria engloba como atualmente em se estando utilizando DEA e distribuidores em criança poderia ter o elo da distribuição na pediátrica também eu acho que a gente podia simplificar numa cadeia única para todo mundo universal mas isso aí eu que acho por enquanto a gente tem duas cadeias ainda pela American Heart e a outra coisa que de novo a gente já tinha enfatizado no começo e eu quero reenfatizar a importância de que a gente esteja treinado para esse tipo de atendimento os algoritmos são simples são curtos são fáceis mas a gente tem que estar treinado para eles tem que estar treinado para trabalhar em equipe seguindo-os adequadamente e tem que começar a fazer uma coisa que aqui no hospital a gente não faz mas é super importante a gente tem que ter registro daquilo que a gente está fazendo para saber como é que a gente está evoluindo nesse tipo de atendimento perguntas essa questão aí da sequência das cadeias elas são muito semelhantes eu acho que a questão é só alguns elos são invertidos na priorização na criança embora a gente coloque aqui que concedeu essa questão de começar com as compressões torácicas na criança sempre a prioridade vai ser começar a fazer alguma coisa no adulto o que se diz tem que ter um DER ou tem que ter um dissimilador acessível por isso que se diz assim no adulto primeiro tu aciona o sistema de emergência e depois tu começa a atender o paciente na criança a gente primeiro começa a atender o paciente e depois aciona o sistema de emergência porque a prioridade da criança é embora começando com as compressões torácicas é a ventilação também o divisor é puberdade sinais de puberdade então não existe uma idade precisa mas é em torno de 12 11 13 então isso é o divisor de águas criança adulto então quando tu tens um pacientezinho com sinais de puberdade já começa a adotar o algoritmo de adulto certo em relação a aspiração essa questão de que vá ou não vá proteger a compressão da cricoide isso foi mostrado que não protege não evita aspiração então assim embora não seja dito não seja colocado nos algoritmos eu acho assim tão logo seja possível e desde que não interfira nos procedimentos todos na sequência de ressuscitação uma passagem de sonda nasogástica eu acho que vai ser útil mas não pode estar sendo colocado como prioridade não pode interferir nessa sequência dos algoritmos não 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 Com relação ao processo não E tu está plenamente autorizado a fazer apenas massagem cardíaca Enquanto não vem o suporte Tu é, como eu vou dizer, deveria fazer a ventilação Se tiver algum dispositivo à tua mão, mas tu não tem obrigação É, talvez, o ideal, hands only, sem problemas Tu vai estar fazendo um atendimento adequado Aliás, se me permite, uma das coisas que motivaram estudar mais essa questão do hands only Foi essa condição, essa situação de constrangimento E se comprovou que no adulto, principalmente, não precisa ventilar Até eu estava comentando com a Silvia No dia que foram lançadas as diretrizes nos Estados Unidos Havia uma manchete no USA Today Que dizia assim Porque vocês sabem que as manobras de recitação completaram 50 anos no ano passado Então tinha uma manchete que dizia assim Após 50 anos A ventilação boca a boca Acaba de falecer Quer dizer, ela simplesmente foi proscrita De qualquer tipo de atendimento Então significa isso Até por questões de proteção do socorrista Que isso, é claro que para nós é importante Mas lá ainda muito mais eles valorizam essa questão Na realidade, ventilação boca a boca Eu acho que agora a gente só faz Nós profissionais da saúde fazemos Se for algum parente, familiar, amigo Alguém que a gente conheça Porque realmente nessa situação que eu estou colocando Eu acho que todos nós vamos fazer hands-on Até porque cada vez mais os trabalhos estão mostrando Que quanto mais comprime Principalmente em situações recém ocorridas A chance é até melhor É até melhor comprimir mais E existem alguns grupos que até aumentam isso Tem trabalhos com mais do que 30 para 2 Mostrando bons resultados também Até havia uma dúvida se nesse guideline não ia aumentar Mas isso não ia passar de 30 para 2 Para alguma coisa maior Acabou ficando assim Mas realmente tem plena autorização para Eu queria comentar alguma coisa, né? Eu... Eu... Eu queria comentar alguma coisa Quem é que te queria falar? Eu queria perguntar Lé, tu queria? Fala Voltando à questão que o Nasi mencionou no início Da nossa necessidade atual De isso já ser um complexo hospitalar E de treinamento e da importância dessa questão Também sabendo de que o treinamento em geral Oficial envolve o nível básico avançado Fornecido por sociedades Base and Black Support Sociedade de cardiologia Ou entidades particulares Que eu acho que nós sentimos dentro do serviço Certamente o pessoal que está mais envolvido Na parte de reanimação cardiovascular E realmente nós vamos ter que pensar Em processos e medidas De como é que a gente pode melhorar O nosso sistema Que engloba médicos profissionais Enfim E quais são as limitações que nós temos Para que um hospital possa abraçar Esse tipo de treinamento Então acho que esse é um aspecto Que é importantíssimo que seja discutido Eu gostei muito da apresentação aqui Da inicial da cadeia Com a história da prevenção Seria o primeiro elo da cadeia A primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter bem claro É que as causas de parada cardíaca Extra-hospitalar Elas têm disparado a causa Da síndrome coronariana aguda E que portanto fibrilação ventricular Da cardíaca ventricular São as causas mais frequentes Não é o que acontece na população intra-hospitalar A população intra-hospitalar A causa mais frequente de parada cardíaca É a sistolia Ou um ritmo Uma dissociação eletromecânica Muito bem E quais são as causas disso Da fase intra-hospitalar De longe não é síndrome coronariana aguda É choque e distúrbios ventilatórios Nesse sentido Nós temos que desenvolver no hospital Medidas de times de resposta rápida E prevenção É fundamental Que um paciente no andar Seja onde ele estiver Ele já tenha monitorado Os fatores de risco Para a parada cardíaca E eu acho que isso A gente pode mudar a história natural Da parada cardíaca dentro do hospital Então nós precisamos diferenciar Primeiro Quem é a população doente E quem é a população de trabalhadores no hospital As causas são diferentes A população doente É uma causa Choque e incência ventilatória E a população que trabalha no hospital Migra mais para síndrome coronariana E aí está a cardíaca ventricular E aí sim Essas medidas gerais Mas eu acho Que a grande diferença Que nós precisamos criar no hospital São os times de resposta rápida De prevenção Prevenção E de levantamento Dos pacientes de risco Das unidades Para que aí a gente já tenha De antemão Toda a equipe De alerta Para a eventual ocorrência Da parada cardíaca Posso falar? Na realidade sim Até interessante os dados Aqui do hospital E de outros hospitais Que Fibulação e tecadia ventricular Realmente É mais pré-hospitalar Intra-hospitalar 75% É atividade elétrica Sem pulso E assistoria O que a gente percebe Muitas vezes É um atraso Quando a equipe desce Do paciente Que deveria ter sido Atendido Uns 30 minutos antes A ideia De não haver Parada cardíaca Ou diminuir É que nos 30 minutos Que antecede Esse paciente Seja Tratado Muito mais adequadamente Com reposição De volume Com via aérea Com tudo que for necessário Para não chegar A fazer parada cardíaca Esses pacientes Têm que ser detectados E tratados Antes da parada Porque pós-parada Vocês viram que Nós temos um grande problema Em relação Só Eu vou aproveitar Só para falar um pouquinho Nós estamos fazendo Hipotermia terapêutica Na CTI Para vocês saberem Nós não temos N grande Foram pouquíssimos pacientes E eu acho que Em relação A hipotermia terapêutica Também tem que ter Uma modificação Do que as pessoas Pensam Porque para implantar Muita gente Não acredita Apesar de todos Os dados Que tem na literatura Então Todo paciente Pós-PCR Comatoso Deve se induzir Hipotermia terapêutica E nós já estamos Fazendo isso Muita gente E nós vamos